Em primeiro lugar, a satisfação é muito grande pelo retorno, né? É como se nós estivéssemos aí retornando para casa. Essa é a minha terceira passagem à frente do clube. Agora, com relação à estádio, a não podermos mandar nossos jogos dentro da nossa casa, não poder usar a nossa casa para a nossa fase de preparação, obviamente isso aí chega a ser importante. Nós esperávamos até uma certa dificuldade devido às obras, mas nós não esperávamos iniciar a competição, não podendo mandar os nossos jogos dentro de casa. Agora, nós temos a consciência que as pessoas responsáveis estão trabalhando para que isso aí possa se resolver e nós também, por outro lado, torcendo para que isso se resolva o mais rápido possível. Agora, com relação aos nossos objetivos, no futebol existe sempre expectativa positiva e expectativa negativa. Quando você vem de um bom trabalho, de bons resultados, obviamente, na temporada seguinte, a expectativa de todos tem que ser positiva, pode ser diferente. E a nossa também é. Nós possamos realizar um trabalho igual ou até superior ao trabalho da temporada passada. Nós fechamos 2020, o balanço que vai ser apresentado para o Conselho Deliberativo com um pequeno teste. Se você levar em consideração que nós atuamos uma boa parte do campeonato sem público e, principalmente, no jogo das quartas de final contra o Palmeiras, que foi realizado no Allianz, era um jogo para você ter 30 mil pessoas. Pelos levantamentos dos jogos do Palmeiras contra os clubes do nosso porte, como era renda dividida, não era renda demandante, na quarta de final você é jogo único, seria renda dividida, nós teríamos aproximadamente 800 mil reais. Esse é exatamente o valor que faltou para o clube fechar o exercício de 2020 zerado. Todos os salários dos atletas foram quitados, todos os compromissos tributários, inclusive de parcelamento, compromissos esses que foram herdados de administrações anteriores, estão em dia, até porque nós trabalhamos dentro do Profudos, nós precisamos mantê-los em dia para não perder os benefícios que o parcelamento nos dá e temos a perspectiva de, em 2021, apesar da ausência de público, com a consequente queda na arrecadação, diminuímos até mesmo essa situação e, quem sabe, chegarmos ao final do ano com os valores zerados, repito, ao final do balanço.